DENIS XAVIER Foi amor, foi amor, foi amor Quando a minha boca se beijou Foi amor, foi amor, foi amor Quando a minha boca se beijou Eu não consigo nem dormir, percente o dia inteiro Mal lavei minha camisa, pra preservar o teu cheiro Uma morena no cabelo malizado, tacou do pecado que me faz tão bem Me deu cheiro, fiquei todo arrepiado, agora Deus me livre e eu não vi você Foi amor Foi amor, foi amor Quando a minha boca se beijou Foi amor, foi amor, foi amor Quando a minha boca se beijou O nome dele é carregue das encomendas Eu não consigo nem dormir, percente o dia inteiro Mal lavei minha camisa, pra preservar o teu cheiro Uma morena no cabelo malizado, tacou do pecado que me faz tão bem Devei um beijo e eu fiquei todo arrepiado, agora Deus me livre e eu não vi você Amor Amor Amor, você será mesmo? Foi amor, foi amor Oh, 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 oh Quando a minha boca se beijou Foi amor Foi amor, foi amor Foi amor, foi amor Quando a minha boca se beijou Amor Isso aqui estouando Meu amigo Mauro Cordeiro Galera lá de Luiz Eduardo Margaróz Amor Moisés Bedeiros Estorado Amor Eu já passei em casa, troquei o tênis pela bota Camisa colorida pela camisa da roça Hoje é o dia de fazer o chão tremer Quando o paredão tocar você vai entender E bora, 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 bora pro friseiro Bora, 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 meter dança de vaqueiro Bora, 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 meter na pressão Esse é o som que vai tocar no paredão E bora, 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 bora pro friseiro Bora, 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 meter dança de vaqueiro Bora, 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 meter na pressão Esse é o som que vai tocar no paredão Eu já passei em casa, troquei o tênis pela bota Camisa colorida pela camisa da roça Hoje é o dia de fazer o chão tremer Quando o paredão tocar você vai entender Eu já passei em casa, troquei o tênis pela bota Camisa colorida pela camisa da roça Hoje é o dia de fazer o chão tremer Quando o paredão tocar você vai entender Bora, 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 bora pro friseiro Bora, 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 meter dança de vaqueiro Bora, 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 meter na pressão Esse é o som que vai tocar no paredão Bora, 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 bora pro friseiro Bora, 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 meter dança de vaqueiro Bora, 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 meter na pressão Esse é o som que vai tocar no paredão Eu disse vai, vai achando que não vai doer E vai ser molezinho esquecer Se prepara que tu vai sofrer Chama, vai Quando a balada acabar Quando o teu porre passar Bona ressaca de saudade e implora por mim Só não esquece que eu te avisei Ia ser assim Chama Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas tu vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa reboada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Chama na pressão Chama no pisouro do papai Vai Se é uma banda É não ser o teclado do papai Segura a pressão dos farinóis aí E se é macio, você é só Eu disse vai Vai achando que não vai doer E vai ser molezinho esquecer Se prepara que tu vai sofrer Vai Quando a balada acabar Quando o teu corre passa Quando a ressaca de saudade implora por mim Só não esquece que eu te avisei Ia ser assim Chama Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa reboada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa reboada no colchão Fazendo dom, 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 dom Vai, vai, vai Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Chega do pisão Chega seu papai Chega seu papai Sente a presença dos farinóis aí Sou um fone para irão E é uma banda Sucesso, meus amigos É de nota Oh, safada Não tinha porquê Você me ligar Não tinha razão Pra gente se encontrar Se tudo acabou Tava tudo certo Pra que mexer no coração Que tá quer Pra vingar Pra usar Eu já tava dez Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou E falou de amor E só sossegou Pra dormir e sofrer Eu já tava dez Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou E falou de amor E só sossegou Quando me missou Futebol, Beto Eita, menina, esse é o bom Aqui é a piscina Será o meu lindo Felipe Caso do Pinto Saíra Vai crescer Júlio e Desce Não tinha porquê Você me ligar Não tinha razão Pra gente se encontrar Se tudo acabou Tava tudo certo Pra que mexer no coração Que tá quer Pra brincar Pra usar Eu já tava dez Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou E falou de amor E só sossegou Pra dormir e sofrer Eu já tava dez Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou E falou de amor E só sossegou Pra dormir e sofrer Tira a sede E vai com o barril do réu Meu céu, olha Nossa, fodiz João Rios Adotou a minha violeta Estourou papai Isso é chicano do piseiro Tchaca, tchaca, tchaca Daquele reto Tava no baile da Colômbra Encontrando a novinha Lá depois de várias Debedeiras Teve logo tchaca, tchaca Arrastei ela pra casa Ela me chamou Foi de goxoto Fui logo no ouvido dela E beijei o seu pescoço Fui logo no ouvido dela E beijei o seu pescoço Ela me falou assim, ó Seu gostoso Gostoso Seu gostoso Gostoso Estudia você de prato Na minha cama Dritando bota Pedindo soco Botando tanto Na taxa chota Rebole e chora 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 Seu gostoso Estudia você de prato Na minha cama Dritando bota Pedindo soco Botando tanto Na taxa chota Rebole e chora 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 Pego o controle A meta do taro E se checo No fizer Daquele reto Alô do giro cavado Tamo junto É nóis Alô RD7 CD Tava no baile da Colômbia, encontrei a novinha lá Depois de várias bebedeiras, teve logo tchaca-tchaca Arrastei ela pra casa, ela me chamou, foi de goxoto Fui logo no ouvido dela e beijei o seu pescoço Fui logo no ouvido dela e beijei o seu pescoço Ela me falou assim, ó Seu gostoso, gostoso, gostoso Eu estou a você de fato, na minha cama, gritando bota Pedindo soco, botando fundo, nata xoxota Rebole e chora Rebole e chora Seu gostoso Eu estou a você de fato, na minha cama, gritando bota Pedindo soco, botando fundo, nata xoxota Rebole e chora Estoura Estourou, papai Em nome da show, de promoções e eventos, tamo junto é nóis Daquele jeito, papai Alô, escuta, top mix, tamo junto, ô Alô, MR, Discord, tamo junto, ô Daquele jeito, papai Estourou Estourou de novo Estourou de novo Eu sei que alguém aqui sabe ser DJ Eu sei ser DJ O carinha que mora logo ali Tá me dizendo que sabe fazer um som Sei Então anda logo, som na caixa Estourou, papai Isso é chicão do fizeram Daquele jeito Alô, calma, paredão Hoje o rec é lá em casa Já chamei, foi as meninas Todo mundo vai ficar Muito louco de balinha A danada tomou tudo Olha o que aconteceu Ela pediu uma coisa louca Ficou doido e se perdeu Ela pediu uma coisa louca Ficou doido e se perdeu E depois ela ficou falando assim ó Sabotaram meu copo, fudeu Me tacaram balinha Sabotaram meu copo, fudeu Me tacaram balinha Eu não sei o que aconteceu Não sei o que aconteceu Eu não sei o que aconteceu Não sei o que aconteceu Eu que batizei o copo dessa piranha Eu que batizei o copo dessa piranha Botei uma bala boa Uma bala que bate a onda Botei uma bala boa Uma bala que bate a onda Rasgando o fardão Alô do revestimento Tamo junto a nós Alô do Lucas bateria Alô do carro e moeda No nome da show, hit, promoções e eventos Tamo junto a nós Hoje o regra é lá em casa Já chamei, foi as meninas Todo mundo vai ficar Muito louco de balinha A danada tomou tudo Olha o que aconteceu Ela pediu uma coisa louca Ficou doido e se perdeu Ela pediu uma coisa louca Ficou doido e se perdeu E depois ela ficou falando assim Sabotaram meu copo, fudeu Me tacaram balinha Sabotaram meu copo, fudeu Me tacaram balinha Eu não sei o que aconteceu Não sei o que aconteceu Eu não sei o que aconteceu Não sei o que aconteceu Eu que batizei o copo dessa piranha Eu que batizei o copo dessa piranha Botei uma bala boa Uma bala que bate a onda Botei uma bala boa Uma bala que bate a onda Eu que batizei o copo dessa piranha Eu que batizei o copo dessa piranha Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Eu que batizei o corpo dessa piranha Eu que batizei o corpo dessa piranha Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Em nome da casa do celular, meu galera que não se comenta Alô, DP do Paredão, tamo junto Alô, rei do Paredão Daquele jeito, papai É nóis Nóis Fecha as portas desse bar, madame Que hoje basta de sol, eu de homem Vou pagar a noite de cada mulher Traz meu cigarro e minha cachaça Minha cachaça é matuta, bebê Vou dar pipoca e meu salário O rapariga bebe de cigarro Vou dar pipoca e cobra caro Mulher bonita, eu pago dobrado Vou dar pipoca e meu salário O rapariga bebe de cigarro Vou dar pipoca e cobra caro Mulher bonita, eu pago dobrado Direto do Conde Fico na guitarra Pedro Feitosa O nome da sapocha Fico na sapocha Fico na sapocha Fico na sapocha Fico na sapocha Fecha as portas desse bar, madame Hoje basta que sol, eu de homem Vou pagar a noite de cada mulher Vou pagar a noite de cada mulher Traz meu cigarro e minha cachaça Vou dar pipoca e meu salário O rapariga bebe de cigarro Madame pode, cobra caro Mulher bonita, eu pago dobrado Vou dar pipoca e meu salário O rapariga bebe de cigarro Madame pode, cobra caro Mulher bonita, eu pago dobrado Milagro, barrei Milagro, barrei É, foi eu sai rodando Alô, meu parceiro Tony Toscano Titas, Bga Muidora, Suíça Shopping Caiu, Capilagrão Eita sucesso, setacinho do acordeão E macio sensação Olha tá pensando o que, cê tá achando que eu sou chiclete Mas diga agora e já já esquece, oito não me merece Mas o jogo virou, tô revertendo a situação E quem mandou escolher a farra e o paredão E eu tô chegando, prepara seu coração Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, chama Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, chegou a mim que eu vou maltratar Cê tá achando que eu sou chiclete Mas diga agora e já esquece, oito não me merece Mas o jogo virou, tô revertendo a situação E quem mandou escolher a farra e o paredão Eu tô chegando, prepara seu coração Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, baixinho Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje é noite Eu vou pro rolê, eu vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar Chegou a minha vez maltratar Oh, 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 oh Puja papai, é pra tocar o palidão Banda Calor da Paixão Foi paixão, foi calor Foi amor, foi não é mais Perdeu, perdeu De ter meu coração, você não correspondeu Eu quis ser seu amor, outro amor você escolheu Eu quis ser seu amor, outro amor você escolheu Eu quis ser seu amor, outro amor você escolheu Foi paixão, foi calor, foi amor, foi não é mais Foi paixão, foi amor, foi não é mais Perdeu, perdeu, perdeu Foi amor, foi não é mais Te dei tanto carinho e você não me devolveu Eu te pedi socorro, mas você não me atendeu Te dei meu coração, você não correspondeu Eu quis ser seu amor, outro amor você escolheu Eu quis ser seu amor, outro amor você escolheu Eu quis ser seu amor, outro amor você escolheu Perdeu, perdeu, adeus Kutbaí Foi amor, foi não é mais Perdeu, perdeu, adeus Kutbaí Foi amor, foi não é mais Perdeu, perdeu, adeus Kutbaí Foi amor, foi não é mais Perdeu, perdeu, adeus Kutbaí Foi amor, foi não é mais Oh, sofri Não tá roceda não, agora tá sofrendo Foi você quem procurou Não caiu mais na sua, tô ligado que é caô Já tô com outra que merece o meu respeito Não tá roceda não Não tá roceda não Banda, calor da paixão O calor do forró No começo até pensei que tudo fosse diferente Nosso amor era rocedo e o respeito era presente Todo dia te buscava na porta da faculdade Fim de semana era barzinho, curtição pela cidade Mas o tempo passou, você mudou Conheceu outro cara e se apaixonou Com ele sofreu, se arrependeu E viu que o seu amor era eu Agora quer voltar, não vai rolar Isso só se viu para que você aprenda Agora vem aqui me perguntar Querem saber se o nosso amor tá roceda Não tá roceda não Você vacilou comigo, não merece o meu perdão Saiu com outro cara, vi a sua traição Daqui pra frente só vai ter o meu destrezo Não tá roceda não Agora tá sofrendo, foi você quem procurou Não caiu mais na sua, tô ligado que é caô Já tô com outra que merece o meu respeito Não tá roceda não Calor da paixão O calor do forró Mas o tempo passou, você mudou Conheceu outro cara e se apaixonou Com ele sofreu, se arrependeu E viu que o seu amor era eu Agora quer voltar, não vai rolar Não vai rolar, isso só se viu para que você aprenda Agora vem aqui me perguntar Querem saber se o nosso amor tá roceda Não tá roceda não Você vacilou comigo, não merece o meu perdão Saiu com outro cara, vi a sua traição Daqui pra frente só vai ter o meu destrezo Não tá roceda não Agora tá sofrendo, foi você quem procurou Não caiu mais na sua, tô ligado que é caô Já tô com outra que merece o meu respeito Não tá roceda não Você vacilou comigo, não merece o meu perdão Saiu com outro cara, vi a sua traição Daqui pra frente só vai ter o meu destrezo Não tá roceda não Agora tá sofrendo, foi você quem procurou Não caiu mais na sua, tô ligado que é caô Já tô com outra que merece o meu respeito Não tá roceda não Zé Vaqueiro Original Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de outra pessoa querer me usar Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de outra pessoa Tenho medo de outra pessoa que eu tô com medo de outra pessoa Eu tô com medo de outra pessoa que eu tô passando Tenho medo de outra pessoa que eu tô passando Tenho medo de outra pessoa que eu tô passando Tenho medo de outra pessoa que eu tô passando Tenho medo de outra pessoa que eu tô passando Tenho medo de outra pessoa que eu tô passando Tenho medo de outra pessoa que eu tô passando Tenho medo de outra pessoa que eu tô passando Tenho medo de outra pessoa que eu tô passando Tenho medo de outra pessoa que eu tô passando Tenho medo de outra pessoa que eu tô passando Tenho medo de outra pessoa que eu tô passando Tenho medo de outra pessoa que eu tô passando Tenho medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar De outra pessoa querer me usar O original Eu tenho medo de me entregar Vem com o Zé Vaqueiro O original Errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer Arraigue o estresse Comigo ela esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no teu cangote Chamas é vaqueiro Chamas é vaqueiro É mais uma do DJ Errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer Arraigue o estresse Comigo ela esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no teu cangote Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no teu cangote Vem com seu vaqueiro Original Original Calor da paixão Calor da paixão A chama do sucesso Não precisava Não precisava ir tão longe Beijar outra mulher na minha frente Eu sei que terminou Eu sei que terminou Mas pro meu coração não acabou Ai, desiste amor Eu te imploro tenha dó de mim É que eu ainda não te esquecer É que eu ainda não te esqueci Faz um favor Não faz isso que ainda eu tô carente É que se eu for 행복amente É que se eu ver você com outra pessoa Vejo a boca beijando e outra boca Dá um ciúme da porra Ai 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 Aqui eu bebo toda É que se eu ver você com outra pessoa, vê sua boca beijando outra boca Dá um ciúme da porra, aí eu bebo todas, eu vou bebendo uma taz da boca Anda calor da paixão, a chama do sucesso Não precisava ir tão longe, venjar outra mulher na minha frente Eu sei que terminou, mas pro meu coração não acabou Ainda existe amor, eu te imploro, tenha dó de mim É que eu ainda não te esqueci, faz um favor, não faz isso que ainda eu tô carente É que se eu ver você com outra pessoa, vê sua boca beijando outra boca Dá um ciúme da porra, aí eu bebo todas É que se eu ver você com outra pessoa, vê sua boca beijando outra boca Dá um ciúme da porra, aí eu bebo todas, eu vou bebendo uma taz da boca Eu saí pra dormir, mas acabei não me cuidando Ela engravidou e agora tá me cobrando Disse que o pai não vai aceitar, que vai precisar de mim Não vai ter onde morar, que veio bater aqui Sempre sonhei com o filho, só que não tinha planejado Vou ter que assumir Agora é tarde pra me dizer Queria assumir Desculpa, perdoa O que é que você fez? Nosso filho, nosso bebê, eu te rei Não acredito que você fez Nosso filho, eu te rei Eu não acredito que você fez Nosso filho, eu te rei Calor da paixão A chama do sucesso